Abertura Do mar Pelos quatro cantos Da rosa dos ventos Pessoas vão te buscar É uma coisa natural Vem sem avisar Chega de repente Feito ondas de rádio A nos sintonizar Coisa que acende E não tem fim Do coração Nasce um jardim E a chama Não vai se apagar É uma coisa natural Lúdico brincar Castelos de areia As ondas vão levar Só não vale chorar Coisa que acende E não tem fim Do coração Nasce um jardim E a chama Não vai se apagar É uma coisa natural Vem sem avisar Chega de repente Feito ondas de rádio A nos sintonizar É uma coisa natural Lúdico brincar Castelos de areia As ondas vão levar Só não vale chorar Castelos de areia As ondas vão levar Só não vale chorar